Ô amigão, eu não acredito que você me mandou pra esse lugar, eu nunca vi nesse lugar, cara. Esse negócio aqui me dá medo, não aguento entrar numa favela, não aguento o que você fica mandando eu fazer, não acredito. Ô, o pessoal aqui é nojento, mano. Ó lá, cê viu, mano, que o cara falou da quebrada, cuzão? Tá vindo pegar droga, é certeza, tá mais suave, quando botar não de orelhada. Cê lembra daquele cara que passou aqui agora? Já tem que pegar de orelhada, mano, porque ele falou mal da quebrada, entendeu? Já pega, rapaz, já fala. Não, cê não foi legal não, hein, cuzão, cê falou da quebrada aí, cuzão. Desculpa aí da regulhada aqui, mas como é essa rapaziada da quebrada, cuzão? Não, cê também, 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 não, cê também. Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Olha esses boys falando de nós, mas eles não sabem que isso nos gosta. Sou revelação da nossa favela, seguimos firmão, soltando a voz. Como é que cê quer vir falar da favela? Se você nunca esteve dentro dele, então não há mel, isso aqui não é novela. Pra você ficar fazendo cena, sempre criticou a nossa quebrada. Os pode vir ela fazendo piada, foda de tudo no cadeirão nada. Você sou poeta de boca fechada, letra vermelha pros picos. Que sempre criticou, ciclo lá na nossa quebrada. Vocês tão fodido, é zona de risco. Nossa, o solo é fértil pra nós, que viemos da lama. Nossa, a meta é fazer história e também fazer grana. Sente esse drama, não se emociona na minha quebrada. Vocês tão cacolam porque incomodam, isso que é foda. Na net critica, mas compra na boca. Meio de favela, eu carrego no peito de fogo. No estúdio é o trampo perfeito. Na nossa quebrada é, manteu respeito. Só quero meu beco ficar no sossego. Meio de favela, eu carrego no peito de fogo. No estúdio é o trampo perfeito. Na nossa quebrada, manteu respeito. Só quero meu beco ficar no sossego. Alerta vermelho, o sangue que reflete no espelho. É sempre de um prego, minha área contaminada, te consigo. A sua de ódio, o pesadelo tá, porque se é favela no pódio. Eles atacam, vê nós com o dinheiro, mantendo o respeito de sempre. Isso é óbvio, mas se meu respeita, quem me respeita, quem não me respeita, ainda tem meu respeito. Queria mudar o mundo, ela me fala freia, me diz que não é tudo do meu jeito. Favelado querendo ter vestimenta de boy, ou é querendo a vivência do favelado. Relato minha vivência, como é que é a voz? Minha vestimenta não é mais importante do que eu falo. Mata um leão por dia, pra forgar com o jacaré a cada semana. No meu prato eu quero comida, e não elogio de bacana. Você tem grana, eu tenho disciplina, vamos ver qual a pesa mais na balança. Falando da minha vida, enquanto eu esvazio meu saco, encher no minha pasta. Não passei de falar verdades, também não vou contar o que vivencio. Se eu não relato, oculto realidade, se eu relato, fico mal visto. É por isso que eu digo, toma cuidado nesse caminho. É o precipício. Crioulo ouvindo o som, junto com o DJ Dandá. Só depois dos E3 cês foram dar uma atenção pro zona de risco. Diretamente da periferia do Brasil para o mundo. Estúdio Medinho Favela, é nóis que tá vagabundo. GABUNDO 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 GABUNDO